Erick TV é pra você, olha só, estou aqui na Lagoa de Mucambo, eu quero saber o seguinte, tem um mistério aqui Ô prefeito Canarinho, como é que fica? Erick TV, eu quero saber o que é isso aqui, que paredão é esse aqui no meio da lagoa? O que é? Virou arranha-céu São Paulo aqui, isso aqui, o que é? O que tem aqui? Epa, banheiros, vestiários, é pra quem? Alguém vai jogar, pra quê, né? Alguém vai jogar vôlei aqui Ah, tem uma quadra de, olha só uma quadra, é um paredão aqui, eu não sabia, né? Aqui em frente à lagoa Olha só, tem uma quadra aqui com arquibancada, o que vai ter aqui? Vai ter, só que está cheio de lama, né? Nós ainda estamos aqui na época da estação chuvosa, né? É, eu vou me sujar todo aqui, deixa eu pular aqui, ai, afundei Ai, ó, sujou toda a minha botinha, ai, ó Pois é, mas olha que TV não tem, não se preocupa com isso não, né? Vamos lá, vamos gravando aqui, aliás, tem um gol aqui, né? Uma trave Alô, corre, bateu, atirou, é gol! É gol! Tem outra aqui, ó Tem lixo aqui, hein? Tem uma garrafa pet aqui, tem um enroladinho aqui de arame, né? Olha só, tem outra trave aqui, uma arquibancada para o pessoal torcer, correr, bateu, vai todo mundo aí! Mas lá vou eu passar pela lama outra vez Eu vou afundar aqui, ó O que é isso aqui? É um mistério, né? A LTV vai mostrando aqui para vocês, o que é isso aqui, cara? Vamos deixar então a quadra para o lado de lá E vamos ver o que é isso aqui, ó é construção, né, tá em obra, tá em reforma não, reforma não, é porque a lagoa tá em reforma, pode se dizer assim olha só, é uma pista de skate olha só, tem aqui um paredão epa, olha só, vai ter campeonato de skate aqui em Mucambo, olha só é, mas tem que ter aula, né aliás, sinceramente eu não conheço ninguém aqui em Mucambo que tem skate, conheço umas meninas que tem patins, agora skate vai ter que ter aula, a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, a Altemir né, Altemir vai ter que fornecer, né, pra ter aula vai ter que fornecer os skates olha só, isso aqui é pra dar um batidão, hein olha só aqui também, ó que legal, hein pois é, aí chega aqui dá um batidão aqui, sobe aqui, ó olha só epa epa tem que ir batendo aqui, ó pá, 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 pá e dá um 360 aí, ó vamos lá, vamos dar um 360 aí e vai dando a batida aí e batidão, e sobe aqui, né aí fica aqui, desce outra vez quem é que é o engenheiro disso aqui? é, acompanha aí das Olimpíadas as partidas, como é que chama? as disputas de skate, né porque olha só, aqui tem outra rampa aí vem aqui, sobe tem que tomar cuidado pra não quebrar o braço, né alô, hospital municipal de Mucambo pois é, porque é perigoso, né tem que ter muita orientação essa rampa aqui, ó tem essa subida, essa descida aqui pois é eu desvendei esse mistério aqui, ó é pista de skate, hein aqui na Lagoa de Mucambo, olha só é, o mistério tá desvendado aqui, ó mistério em Mucambo, ó tá aqui, ó olha só como é que tá chovendo, né e olha só como é que tá aqui a Lagoa de Mucambo tá bem cheia, né tem ali umas manilhas ali que colocaram olha como é que tá isso pois é, quadra de esportes aqui é a quadra de skate é ele que tá vendo pra você, hein desvendado o mistério aqui, é quadra de skate LTV é pra você, um beijão pra todos vocês